É especialista para trabalhar com crianças especiais, especialmente crianças autistas. E eu falei para ela, trabalhar com o quê? Ela falou, com crianças autistas. O que é isso? Fala gente, esse vídeo aqui é um vídeo muito importante. Vou mostrar para você o que um pastor teve a coragem de falar em cima de um altar a respeito das crianças autistas. E quero lembrar a vocês que não foi só um, não. Esse daqui também foi um que rodou feio, espiritualizando, e ficar espiritualizando tanto as coisas assim. Os dois pastores, dentro da sua linha de raciocínio, terminaram aí que chegando ao mesmo ponto. Por exemplo, dizendo que as mães são visitadas pelo lapetão quando ainda estão gestantes. Dizendo que procuram elas porque elas são mais vulneráveis e tudo mais. Mas agora você vê uma coisa dessa, cara. Bom, fica comigo aqui que tu vai pegar essa visão, tá? O nosso parceiro aqui, Gustavo Santos, que tem um filho autista, gravou um vídeo para poder falar a respeito aí das falas desse pastor, tá? Inclusive, eu também tenho um sobrinho autista, tá? Um forte abraço para o Matheus e a minha irmã Noemi. E tem muitas pessoas aí que estão aí caminhando e lutando com o filho. A gente sabe que é difícil, cara. Cuidar de uma criança sendo autista ou não autista é difícil. Eu sei a correria e vejo. Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma pessoa que sofre bastante aí buscando tratamento para o seu filho autista. É a bispa, é a pastora Edilene das Matas Fechadas. Ela tem um filho autista e luta aí muito com o governo, com tudo aí, para poder conseguir os direitos para o filho, cara. Pô, aí me vem um pastor falar que o lapetão é que tem fazido isso com as crianças. Pô, pera aí, cara. Até dói o coração, tá? Fica comigo aqui que você vai pegar a visão de tudo, tá? Mas antes da gente ir para o vídeo, deixa o seu like, deixa também aqui uma mensagem a respeito disso, um comentário, tá bom? E esse QR Code aqui, se caso você quiser abençoar aí o canal Papo com Oliver de alguma forma, só mandar nesse QR Code aqui, tá? Abrir aí o seu aplicativo e fazer o Pix através desse QR Code, tá bom? No final desse vídeo aqui nós teremos Tom Dimas Torres, que vai te ensinar a fazer uma renda extra, querido, sem sair de casa, tá bom? Dito isso, vamos para o vídeo. As crianças hoje, de cada 100, nós temos aí quase que 30% de autistas, em vários graus. O que é que está acontecendo, Pastor Washington? O diabo está visitando o ventre das desprotegidas, daqueles que não têm a graça, a habilidade, a instrumentalidade para saber lidar no mundo espiritual. Pô, não é triste, cara? Não, 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 não. Você, você que nem tem filho autista, não tem nenhum parente que é autista, mas não é triste ver um camarada falar isso aqui, cara? Eu vou botar também um vídeo se retratando, ele fez um vídeo se retratando. Mas olha, eu quero chamar a tua atenção aqui para uma coisa, cara. Isso daqui, ele deixou escapulir ali sobre a criança autista, né, cara? Mas vai você saber o que passa na cabeça de um camarada desse? Sobre aquela que é mais para a minha cor, que é escurinha? Sobre aquela que é deficiente? Aquela que usa o óculosinho, que é fundo de garrafa? O que é que passa na cabeça desse povo, cara? Sabe? Poxa, tem criança que é inquieta, cara. Que é inquieta, né? Não fica quieta em lugar nenhum. Tem criança que fala alto. O que é que passa na cabeça desse povo, cara? Meu Deus, mano. Meu Deus, meu Deus. Eu tenho uma filha que é gordinha. Caramba, o que é que passa na cabeça desse povo, mano? Rapaz. E ele só procura os vulneráveis, os desassistidos. Olá, eu sou o pastor... Aí aqui ele gravou o vídeo se retratando. Que eu acho que não tem sobre o que se retratar, né? Pastor Almeida, estou aqui para me retratar de uma fala enquanto eu ministrava ali nos 90 anos das Assembleias de Deus em Tucuruí. E eu quero aqui me retratar com os autistas, com pais de crianças autistas. Durante a minha pré-eleção, fui muito infeliz quando fiz uma colocação. E esse não é o meu caráter, não é o meu perfil. Jamais, jamais no meu coração passa coisa dessa natureza. Mas naquele calor da mensagem terminei dizendo algo que não podia dizer. Não devia falar. E eu quero aqui me retratar com todos vocês diante de todos, pedir perdão. Tá certo. Tá fazendo o seu papel de homem. Mas não é que não deveria falar. Um negócio desse, acho que não deveria nem pensar, nem estar dentro de você. Sabe? Não faz sentido, cara. Não faz sentido, cara. Meu Deus, cara. Por aquela infeliz colocação enquanto eu ministrava. Então eu quero pedir perdão aos autistas, aos pais de crianças autistas. Me perdoem. Esse não é o meu perfil. Eu tenho um coração bem diferente. Muita gente está mandando mensagens e tudo. Mas eu não sou aquela pessoa que muitos estão achando que eu sou. Infelizmente, coloquei uma palavra que não devia colapar e terminei criando essa situação desagradável. Mas eu venho aqui pedir perdão a todos os autistas, pais de crianças autistas. Me perdoem. Aqui é o pastor Washington que se retrata com cada um de vocês. É isso aí. Pelo menos esse daqui teve a hombridade de se pronunciar e pedir perdão, né, cara? Mas, mas, eu não estou falando que esse pastor aqui, mas uma colocação aqui é muito séria, cara. Sabe? Porque cada mente é uma mente, né? Diferente. Mas, cara, o que deve passar na cabeça dessas outras pessoas, cara? Porque nem todo mundo vai para a igreja bem arrumado, né? Bem vestido, né? Nem todo mundo vai para a igreja cheiroso, né? Nem todo mundo vai, nem toda criança vai para a igreja toda arrumada, nem todos os pais têm condição de bancar uma boa roupa ou uma boa coisa para um filho. E o que deve passar na cabeça desses líderes, né, cara? Poxa, eu não estou generalizando, tá? Espero que você entenda isso. Não estou generalizando. Mas é muito complicado esse ponto, cara. Muito complicado. Espírito maligno. Sai dele agora, em nome de Jesus! Falo ou não falo? Não fique bravo comigo. Chegou minha irmã e disse assim, pastor, eu fiz uma pós, após, 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 e eu sou uma especialista para trabalhar com crianças especiais, especialmente crianças autistas. E eu falei para ela, trabalhar com o quê? Falei, com crianças autistas. Falei, o que é isso? Você nunca ouviu falar, pastor, de crianças autistas? Falei, não. Meu avô morreu com 94 anos e ele nunca ouviu isso. Antigamente, as pessoas não falavam sobre isso mesmo, não. Mas é aquele negócio, né? Há muitos anos atrás, ninguém falava também de HI. Que foram coisas que foram surgindo. E, poxa, antigamente, ninguém não tinha esse nome autista, mas a gente sabe que existia várias pessoas, né, na nossa época, que tinham autismo e a gente não sabia que era autista, né? Não, pastor. Como assim? Eu fiz curso. Os médicos agora fazem o laudo. São crianças laudadas. Não sei o que é isso. Ela olhou para mim assim, falou, tenho 29 alunos na minha turma. 29 crianças. Eu falei assim, inclusive, pastor, eu quero dar uma sugestão. A igreja precisa ter uma classe para tratar com essas crianças especiais. Eu ouvindo ela, eu falei assim, posso dar uma sugestão? Pode. Você é professora? Sou. Os pais colocam essa criança, a escola coloca essa criança nas suas mãos. Sim. Põe óleo. Elas vão entrando nessa linha, põe a mão na cabeça dela e diz assim, eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Espírito maligno. Sai dele agora, em nome de Jesus. Aí. É igual esse varão vai falar aqui, escuta. Pra começar a conversa, vá te lascar. Exatamente, é isso aí, cara. Pô, cara, é triste, né, mano? É triste, cara. É triste a mente do ser humano, cara. Não é nem pastor, né, cara? Não é nem porque é pastor. É, mas também não é. Porque a mente do ser humano é algo que realmente a gente não conhece, cara. E dói mais vendo uma pessoa que era pra cuidar, né, que era pra sarar, que é um pastor, né, cara? Falar essas palavras aí, cara. Vai falar isso com a mãe do autista, cara? Pô, a bispa Edilene das Matas Fechadas, ela posta alguns vídeos lá, cara. O filho dela, se eu não me engano, é nível 3. E quem tem... Quem conhece, sabe que nível 3 é barra, meu irmão. Pra segurar, é barra. Entendeu? O meu sobrinho, pra tomar remédio, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Aí as pessoas ficam romantizando. Nossa. Porque alguns autistas têm uma... Como é que posso? Uma percepção diferente das coisas. São gênios e tal. Né, mas quem convive, sabe que não é pra romantizar, irmão. Não é assim, não, cara. Aí me veio um cara dizer que é só botar a mão na cabeça e falar, sai em nome de Jesus. Olha que vagano, cara. Eu sou Gustavo Santos. Isso a maioria já conhece. O que talvez você não conhece é que eu sou professor e pai de um autista. Jair Guilherme, meu primogênito, é uma benção de Deus em nossas vidas. Veio com a missão de nos ensinar muitas das vezes a nos expressar através do amor sem usar muitas palavras. Muitas das vezes entendemos só através de olhar e é um menino que tem uma personalidade, que tem uma atenção, um carisma excelente. E eu vim aqui exatamente pra repudiar a fala desse energúmeno do vídeo que vocês acabaram de assistir. Não tinha nem planejado algum tipo de vídeo pra hoje, mas assim que assisti esse vídeo eu fiquei incomodado a vir aqui, ligar a câmera e gravar. Principalmente porque já deixei passar outras vezes em outras situações. lembro que há poucos meses eu vi um desses picaretas aí dizer, no altar, em um evento, dizer que as crianças nascem autistas por causa de algum problema com a mãe espiritual na gravidez. E que também seria também manifestação do tinhoso, do demônio. Ele foi pior, o cara foi pior em dizer que essas mães são visitadas pelo demônio. Ou seja, o próprio Lapetão vai lá e termina tendo relação. Eu entendi assim o que ele quis dizer que o próprio Lapetão vai lá visitar elas de madrugada quando estão gestantes. Sabe? Caramba, mano! E tantos outros absurdos que vemos surgir exatamente nos altares. Altar onde deveria ser um lugar de pregar a palavra, onde deveria ser um lugar de ensino. Infelizmente tem sido um lugar de desserviço, de preconceito. Um lugar onde você ouve atrocidades que talvez nem em um bar você ouviria algo tão grotesco do tipo. Falo ou não falo? Não fique bravo comigo. Quando o pastor do vídeo que assistimos pergunta, falo ou não falo? Não sei nem se esse cara deve ser considerado pastor ou classificado como tal aqui. Mas ele pergunta, falo ou não falo? E sabe que os bocós que estão ali, os alienados, eles vão concordar com tudo. Se o cara for... Exatamente. E outra coisa, ele deve ser o pastor-presidente, o dono da igreja. Porque, cara, eu sei que existem pastores por aí que se tu pegar o microfone e falar uma asneira dessa daí, o pastor manda descer. Desce, 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 irmão. Para, 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 para de falar bobeira. De repente, defender a bomba atômica e dizer, defendo ou não defendo? Os alienados que estão ali e pessoas igualmente preconceituosas, igualmente soberbas, pessoas igualmente ultrapassadas, porque parece que pararam no tempo e a religião se alimenta desse tipo de pessoas, não à toa ela faz sucesso exatamente com esse tipo de gente que não vale uma pipoca, gente podre por dentro, que se esconde atrás de um terno, que se esconde atrás de um sayão, que se esconde atrás de uma bíblia. Mas o coração é tão podre, tão perverso, quanto alguém que nunca conheceu a Deus. Chegou minha irmã, e disse assim, pastor, eu fiz um após, 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 e eu sou uma especialista para trabalhar com crianças especiais, especialmente crianças autistas. E ele começa a fazer uma coisa que é muito comum na religião e muito comum nos líderes religiosos, que é exatamente o desprezo pelo ensino. E o ensino é uma das maneiras mais, talvez, mais coerentes e competentes de descobrirmos tudo o que acontece ao nosso entorno, na sociedade, as mudanças ao nosso redor. E ele fala, a pessoa pode ter mestrado, pós-mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas quer dizer que se não tiver algo espiritual, não vale nada. Sim, pode até ser. Mas esse desprezo que se tem pelo ensino é exatamente para manter pessoas ignorantes, para manter pessoas jumentas, para manter pessoas que não sabem muito, exatamente ali, naquele curral ideológico, engolir qualquer tipo de asneira, engolir qualquer tipo de bolotas, que muitas das vezes são jogadas nesses pseudos altares por aí. O altar e a igreja, a comunidade cristã, deveria ser um lugar exatamente de conscientização, de tentar buscar, conhecer, aquilo que até o momento é desconhecido. E de só falar em um assunto quando você, de fato, tem propriedade sobre ele. E não ser um lugar de desinformação. E não ser um lugar onde você vai vomitar ali, fazer suas verborragias que não contribuem em nada para a sociedade. Para trabalhar com crianças especiais, especialmente crianças autistas. E eu falei para ela, trabalhar com o quê? Ela falou, com crianças autistas. Eu falei, o que é isso? Você nunca ouviu falar, pastor, de crianças autistas? Eu falei, não. Meu avô morreu com 94 anos, ele nunca ouviu isso. Infelizmente, a maioria dos altares do Brasil tem sido um lugar de desconstrução. e de desconstrução de tudo. Parece que é melhor que você fique no tempo, que você fique parado lá, e que você continue vomitando seus preconceitos. E que você continue pensando como pensavam os neodentais. Então, esse lugar de conscientização que deveria ser a igreja, infelizmente, não é. Hoje em dia, é um lugar de retrocesso e retrocesso ao extremo. Hoje em dia, nós estamos, ao invés de formar cristãos, nós estamos formando pessoas radicais que qualquer outra linha de pensamento que não seja a que ela quer, a que ela deseja, a que ela pensa, não é válido. No final do vídeo, ele descarta a possibilidade do autismo ser algo real, do autismo ser algo concreto. Porque ele diz, meu avô morreu com 94 anos e nunca ouviu isso. Pena que parece que seu avô morreu com 94 anos e não teve tempo de te ensinar ou te ensinou, mas você preferiu continuar com esse jumentismo aí, deixando a ignorância falar mais alto. Seu avô morreu com 94 anos e nunca viu isso, talvez ele também não tenha visto chamadas em vídeo, talvez ele não tenha visto o avião supersônico, talvez ele não tenha visto coisas que essa geração tem visto. Mas deixa eu te dizer, tu vai... O seu avô talvez morreu também e não chegou a conhecer essa desgraça que está acontecendo no evangelho, cara. Muita gente ruim assim, igual você, pastor, que falou isso daí, cara. Realmente, cara, eu fiquei triste aqui, cara. Fiquei chateado, cara, de ver um líder espiritual, cara. Alguém que é para cuidar, mano. Falar um negócio desse daí, cara, não posso falar, né, cara? Para a igreja de charrete, tu quando quer conversar com alguém, tu escreve uma carta? Tu quando quer mandar uma mensagem, tu faz ali o sinal da fumaça? Não, né? Exatamente porque nós estamos vivendo em outro tempo e você deveria saber mais do que qualquer outra pessoa, até porque você é líder, você tem a obrigação de pesquisar para ensinar para o seu povo, você deveria ter obrigação mais do que qualquer outra pessoa de perceber que com o passar do tempo, muitas novas doenças, muitas novas síndromes, ela vai surgindo, ela vai acontecendo, exatamente por quê? Porque o ser humano hoje em dia, ele passa mais tempo acordado, ele passa mais tempo em frente a uma tela de TV, a uma tela de celular, ele usa medicamentos que há 30, 40 anos atrás não usava, ele tem uma jornada de trabalho bem superior, quanto mais o tempo passa, mais o ativismo se torna desenfreado, isso contribui essencialmente e de forma direta na vida do planeta, na vida da sociedade e de todos aqueles que sofrem o efeito de alguma coisa com a tecnologia. É verdade, tem uma, esses dias mesmo eu assisti um vídeo, o camarada compara, não sei se é paulista, não sei se é em São Paulo, se é nos Estados Unidos, sei lá, em 1900 e, vou viajar, 1930, uma filmagem, aquela bem preta e branca mesmo, 1930 com 2024, se você ver como era o povo naquela época, você fala, meu Deus, a gente realmente está caminhando para algo sinistro, não tinha uma pessoa cheinha, você me entendeu, uma pessoa fora do peso, não tinha uma, aqui ó, não tinha uma, todos na rua, passando, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, não tinha um, todos ali magrinhos, todos eles ali, ou seja, a gente vai criando coisas, criando alimentos e, e, maneiras, jeito de viver, que termina fazendo isso com a gente, cara. Ou você acha que se algumas doenças do passado que não fossem erradicadas ou completamente controladas, você viveria a idade que viveu ou teu avô viveria a idade que viveu? Dificilmente não viveria. Exatamente isso, a sociedade muda, tempos mudam, algumas doenças vão sendo erradicadas e, infelizmente, outras vão surgindo. Não, pastor, como assim? Eu fiz curso, os médicos agora fazem o laudo, são crianças laudadas. Não sei o que é isso. Ela olhou pra mim assim, falou, eu tenho 29 alunos na minha turma, 29 crianças. Eu falei assim, inclusive, pastor, eu quero ter uma sugestão, a igreja precisa ter uma classe pra tratar com essas crianças especiais. Bom, minha família, eu vou deixar o link desse vídeo aí, lá do canal Você Interpreta, fixado no primeiro comentário. Clica aqui, corre pra lá e deixe o seu comentário lá pro varão que ficou também muito chateado, como ele falou no início do vídeo, ele também tem um filho autista, eu também tenho um sobrinho autista, cara, e esses caras não podem ficar aí nos púlpitos aí falando umas asneiras dessa não, né, cara? Pô, pera aí, meu queridão. Família, eu vou ficar por aqui, mas não esquece, deixa o seu like também, deixa um comentário acerca desse assunto aí, deixa também aqui o que você pensa a respeito disso que eu quero te conhecer também, que eu acho que as pessoas que são inscritas aqui nesse canal vão junto comigo na linha de raciocínio, né, cara? Tá bom, minha família? Eu vou ficar por aqui e você vai ficar com o Tondimas Torres aí que vai trazer pra você as informações que você precisa saber pra poder fazer um cabumba, tá? Eu sou o Davi Oliver, esse é o canal Papo com Oliver. É um prazer muito grande ter você aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, deixa like, deixa comentário, e ó, até o próximo vídeo. Que isso, Oliver? Mô, dá um que isso, Oliver, bem entusiasmado. Que isso, Oliver? Tá certo. Bom, é sempre um prazer poder vir aqui no canal do Oliver trazer pra você essa oportunidade pra você que tem interesse em fazer uma renda extra. Afinal, o final do ano tá chegando e ninguém merece chegar no Natal duro, sem dinheiro, pelo amor de Deus. É ou não é verdade? Você sabia que hoje você pode trabalhar da sua casa utilizando o seu celular conectado com a internet? E dá pra tirar quanto no mês? 500, 600, 800 mil reais. Até muito mais que isso, né? Tem gente que tira 2, 3 mil reais e a prova viva disso são pessoas como essas que você tá vendo aqui que a gente já pode ajudar. Então, se hoje você tá em busca de uma oportunidade de trabalho pra você fazer uma renda extra, o que tem que fazer? Tem que clicar no primeiro link que tá fixado aqui nos comentários e chamar nós lá no WhatsApp. Quando você chegar no WhatsApp, a gente vai abençoar a sua vida com um minicurso gratuito de 4 aulas. Esse minicurso ele é de graça, tá? E você vai entender tudo o que você precisa fazer pra você trabalhar em casa. Ah, mas quanto tempo precisa ter? Você tirar 30, 40 minutos livres do seu dia já dá pra começar e essa semana já dá pra fazer 500, 700 reais. Mas, gente, você tem que chamar no WhatsApp pra você aprender. Fechou? Então é isso. Clica no primeiro link do comentário fixado e chama a gente aí que a gente vai ajudar você. tamo junto e é nóis.